Oi gente, depois de três dias de ventania, de frio, né, porque chegou o frio de uma vez, assim, o verão foi embora e chegou o frio de uma vez, mas hoje continua ainda fresquinho, tá fazendo o que, uns 12 graus e vou mostrar pra vocês, tem sol, o dia tá muito bonito, mas eu tô ocupadíssima, olha aí. Hoje o dia é de organizar, olha a montanha de roupa, é, o verão foi embora, aí ficou aqui as roupas limpas pra estirar, que eu tava com muita preguiça e sem tempo, porque eu tava aproveitando o verão e agora tá aí, vou terminar tudo isso hoje, porque amanhã eu quero tá livre pra poder, é, arrumar minha mala, mudar o guarda-roupa, né, porque já tá fazendo frio, então tem que colocar as roupas de outono e inverno, ou pelo menos de outono, olha aí. Aí aqui eu tô secando roupa, e tem mais um, uma bacinha aqui, o vento, tem uma bacinha aqui, pra depois, e tem uma máquina já funcionando lá, lavando. Aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho essa, pra não entrar mosquitos, mas olha aí, que dia lindo de sol. E aqui dentro, muito trabalho. Eu lavei também meus pincéis, olha aí. Bom, gente, por que que eu tô estirando? Porque no verão eu não seco as roupas na secadora. Eu lavo, na máquina de lavar, e coloco o baceca fora, pra não gastar energia, quando não quiser energia, lógico. Tem sol, sol quente no verão. Aí, olha o trabalhão, por que as roupas ficam amassadas, né, quando lavo e estendo fora no varalzinho. E faz um mês, mais de mês, que eu não estirava, porque eu não queria perder tempo, né, em vez de aproveitar o sol e tudo, os passeios, eu não ia ficar em casa estirando. Aí, foi acumulando, acumulando, acumulando. A Carol ainda, quando tava aqui, ainda estirou ainda umas roupas, mas depois que ela foi embora, depois dessa última vez, aí ficou acumulando, 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 até agora, que eu vou ter que ir hoje, nem que eu termine meia-noite, mas eu vou estirar todo esse barulho que vocês estão escutando. É porque como agora começou a estação outono, no inverno, eu vou começar de novo a secar roupa. Quando eu seco na secadora, não precisa estirar, porque ela sai quentinha. Aí, eu dobro e pronto, fica perfeito, perfeito. Não precisa estirar, mas no verão, sim! Vamos lá, então, terminar, porque eu ainda tenho que trocar as roupas dos guarda-roupas, tirar o verão. Essas roupas aqui de verão, eu vou separar algumas que eu vou levar pro Brasil. E tenho que trocar o guarda-roupa, né, tirar as roupas que eu não vou usar mais e colocar as roupas de outono e inverno, porque elas tinham manga comprida, jaquetinha, blazes, essas coisas tudo. Então, é. Então, daqui até depois. Hoje eu fiz faxina também na casa, eu tô morta, acabada. Já, né? Hoje eu fiz faxina na casa, depois eu mostro pra vocês. Tá tudo limpinho, organizadinho, porque amanhã eu vou fazer a mala, porque eu tô viajando no sábado. Hoje é quinta-feira. É isso. Deixa eu ir. Aí, gente, depois de seis, sete horas, estirando direto, eu terminei. Aqui são cobertas de cama, toalhas e pano de prato. Aqui tem as roupas da Sofie. Olha o tanto de roupa que essa menina suja. Aí, aqui tem misturada entre as minhas e a do Paulo, mas tá aqui essas e mais essas. Ali tem um vestidinho da Sofie, que eu tenho que colocar no cabide. Tem roupa de dormir, calcinha e meias. Até que, enfim, eu terminei. Agora, a outra etapa. Guardar tudinho. E não sei se troque já as coisas de inverno. Tô cansada, muito cansada. Agora eu quero descansar um pouquinho pra depois ir guardar e depois tomar o banho. Oi, gente. Vamos arrumar a mala pra mais uma viagem? Olha a Sofia ali. Ali. Eu vou passar nove dias fora. Eu tô indo, depois vocês vão saber pra onde é que eu vou no próximo vídeo. Vamos lá, então, arrumar a mala. Eu já separei tudo aqui que eu quero levar. Já tá tudo mais ou menos organizado. Vamos ver. Aqui eu tô levando somente uma blusa sem manga. Ó. Manguinha curta. Ela tem um pouco de veludinho aqui, verde. Tô levando uma blusa de linha, bem quentinha. Porque provavelmente lá o clima. Esse período é de frio. Então, vocês já sabem que o local que eu vou faz frio. Uma dica é aqui na Europa. Aí, tô levando um cardigan. Né? Tô levando malha sem manga. Mas essa daqui é pra ficar dentro. Eu vou estar num apartamento que a gente alugou. Vai ficar nove dias. Eu ainda vou pintar minhas unhas. Essa noite. Olha aqui. Tem uma blusa também de estar em casa. Um pijaminha. Aí, aqui eu separei calças. Aqui eu tenho um leggings básico. Vou mostrar desse lado. Outro legging cinza, mas não tão básico. Tem uma calça de tecido. Tem outra. E um jeans. Esse jeans aqui é aquele da Zara. Que eu mostrei num vídeo de comprinhas. Que é a veludada. Tô levando um vestido. Esse vestido, ele é longo. Tem uma manguinha. Se não me engano, é três quartos. Também mostrei no vídeo de comprinhas. Não. Manguinha mais ou menos curta. Não é três quartos. Porque ainda é mais curta. Compridinho. Aí, aqui eu tenho um vestido de manga longa. Três quartos esse aqui, ó. Mas ele é desse tecido aqui, bem quentinho. Aí, aqui eu tenho umas blusas. Aí, eu tenho essa. Mais fina, né? Que tem uns brilhos. Aí, tenho essas daqui básicas. De manga comprida. Que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Blusa de inverno. Tem essa daqui. Aqui são duas, três, quatro. Quatro blusas. Aí, eu tenho meia calça. Meia, cinco calcinhas. Que eu não vou, não precisa mostrar, né? Aí, aqui eu tenho um casaco de lã. Como vocês estão vendo. Tem outro. Esporte. E um sapato. Aí, aqui é a roupa que eu vou. Tem essa jaqueta aqui. Essa jaqueta. Essa blusa. E uma calça. E um cinto. Aí, aqui eu vou mostrar as coisas. O kit. Assim. E eu vou com essa bota aqui. Pronto. É os únicos sapatos que eu vou usar. Aqui, kit de limpeza. Aqui eu coloquei o creme. Aqui eu coloquei. Lembrando que pra bagagem de mão. Como eu vou levar essa. Eu só vou levar uma bagagem de mão. Não vou embarcar. Mala. Só pode levar líquido dentro desse plástico. Com 100ml. Só pode levar 100ml de cada produto. Então, aqui tem o condicionador. Aqui eu tô levando um shampoo. Da Gil Sander. Do perfume que eu amo. Aqui o shampoo. E serve também pra lavar o corpo. É. E bora. Corpo e cabelo. Aí, aqui eu tenho o demaquilante. Aqui eu tenho um sabonetezinho líquido pra lavar o rosto. Aqui é dos olhos. Demaquilante pros olhos. Que é aquele bifásico. Aqui tem um demaquilante pro rosto. Escova de dente. Isso daqui eu acho que eu não vou levar. Porque não pode lâmina de barbear. Então, você fica fora. Vou levar essa máscara. Fio dental. Esses dois líquidos aqui. Aqui tem algumas bijuterias. Que eu vou levar. Esse brinco aqui. Preto. Esse outro aqui. Tá faltando um brinquinho básico aqui. Ela já tá na minha orelha. Depois desse mesmo. Aí, a pulseirinha aqui. A minha comandora. Aí, isso aqui pra tirar maquiagem. Aí, aqui tem... As minhas maquiagens. Vamos ver o que eu vou levar dessa vez. Eu tirei tudo pra dar pra ver, né? Aqui eu tenho o meu protetor solar. Fator de proteção 50. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Porque deixa o rosto sequinho. Aqui o... A loção matificante da MAC. Mais a minha base. Vou levar essa daqui. O fixador. Ele tem 100 ml. Por isso que pode. O corretivo. O... O corretivo. A máscara. O blush. O pó. Fixa mate. Translúcido. Que é ótimo. O delineador. O batom. Vou levando esses daqui. Primer. Lápis de olho. Sobrancelha. Sobrancelha. Pincel. O apontador se precise. O iluminador. O pincel de base. E vou levando esse daqui. Essa Naked. Que é mais completa. E eu vou colocar nessa outra bolsa aqui. Pronto. Essa daqui. E a minha mala. E a minha mala.